Salve família em fim de som, como é que vocês estão meus amigos? Tudo bom? Galera, antes da gente ir pro tema desse vídeo aqui, vou pedir pra você se inscrever se ainda não tá inscrito e se você já tá inscrito, confere aí se a sua inscrição continua ativa e o sininho das notificações tá aí ativado pra você ficar por dentro das novidades aqui do nosso canal, tá? Agora, cara, 5 coisas que danificam o seu som e você não sabia eu confesso que eu também já passei por isso, né? Minha fase de experiência aí com som, muitas dessas dicas aqui eu mesmo já fiz de errado então, são coisas que a gente vai, às vezes, deixa passar desapercebido que são coisas simples mas que fazem toda a diferença, inclusive essas coisas aqui podem danificar o seu som quais são essas coisas? Sem mais delongas Baixa tensão na alimentação Cara, todo o amplificador foi feito pra trabalhar, né? O amplificador nominalmente 12 volts com a tensão de pelo menos 12,6 volts pra fornecer a potência que ele declara Então, o que que acontece se a gente usa com menos de 12, 11 volts? O sinal, ou seja, a faixa de áudio vai enquadrar mais cedo ela vai vir carregada de distorções Isso faz com que, primeiramente, você perca a qualidade do som, obviamente E também, eu já expliquei em outros vídeos o outro falante, o transdutor, não foi feito pra trabalhar com distorção Isso diminui a vida útil e, nos casos mais severos, ocasiona queima no reparo Então, esse aí é o primeiro tópico, né? Que seria a baixa tensão na alimentação Ela pode, sim, vir a danificar os seus equipamentos Bruno, como que eu não deixo a tensão baixar? É muito simples, na hora que você vai fazer a escolha da fonte ou bateria você pega a potência total do seu conjunto em valores RMS e divide por 20 Isso tanto pra você usar só a bateria ou usar só a fonte Aí, aquele valor, por exemplo, se você tem 3.000 watts de amplificador dividido por 20, você vai precisar de aproximadamente 150 amperes apenas de fonte ou 150 amperes apenas de bateria Agora, vamos lá Segundo tópico, excesso de ganho na equalização Pera lá, quer dizer então que eu não posso equalizar o meu som? Não, você pode, pode sim, fica tranquilo Na verdade, galera, quando nós produzimos caixas aqui na Infinity e nós já mandamos a caixa alinhada Geralmente nós mandamos ela com a curva mais fletada possível Só que sem dar nenhum ganho específico em nenhuma frequência pra que o consumidor tenha ali a liberdade de dar um ganho de alguns dB em algumas frequências pra fazer ali aquele som tocar o gosto dele Isso aí não tem problema Qual que seria o limite dessa equalização? 3, 4 dB em uma determinada frequência? Às vezes 5 dB vai no máximo estourando 6 dB Mas por que sempre 6 dB? Não pode passar de 6 dB? Galera, cada vez que você aumenta 3 dB Você tá dobrando a potência, dobrando a potência elétrica naquela determinada região Então, ah, eu dei 3 dB lá em 60 Hz Um exemplo, tá? Você já está mandando no mesmo volume Vamos supor que o seu player tá no volume 30 Um exemplo fictício Você foi lá e deu 3 dB de ganho Você tá mandando o dobro da potência naquele mesmo volume pra aquela frequência que você aumentou os 3 dB Então isso aí pode ser muito perigoso Então, o excesso, o eventual excesso de equalização faz com que você sature a saída do seu amplificador mais cedo, né? E também faz com que o outro falante sofra muito recebendo mais potência naquela região específica onde foi equalizada Então, isso não é legal O excesso da equalização não é legal Você pode sim equalizar mas tem que sempre ter bom senso e redobrar a tensão com o clipe Porque a partir do momento que você der um ganho em uma determinada frequência naturalmente o clipe ou distorção saturação da saída do amplificador vai chegar mais cedo Tá bom? Vamos lá então pro terceiro tópico Músicas de baixa qualidade Especialmente músicas para rachas É, meu amigo Sabe aquele CD que você baixa lá no DJI não sei lá das quantas que vem com aquela senoide Pó! E cara, o falante parece que vai explodir E muitas das vezes explode mesmo Por quê? Ah, mas o meu falante não foi feito para trabalhar com música? Sim, com música Geralmente essas músicas específicas para racha elas são arquivos de áudio com várias senoides jogadas no meio ali para fazer com que o seu alto-falante dê aquela excursionada, aquela batida constante por um tempão O falante não foi projetado para isso Ele foi projetado para trabalhar com música Que seria música Música eletrônica que tem a batida, tem o intervalo tudo de forma, como é que eu vou dizer que não danifica, de forma que não sobrecarrega o seu sistema E para piorar, grande parte dessas músicas aí para racha já vem com a qualidade ruim por saturação Os caras dão tanto ganho lá no mixer, lá no editor de áudio que já saturam a música Ou seja, mesmo se o amplificador está acendendo a luzinha de clipe ela está mandando distorção para o seu alto-falante Então essas músicas são sim um veneno que você deve a todo custo de preferência evitar caso você queira prolongar a vida útil dos seus componentes Tem sim algumas músicas de racha até de qualidade, digamos assim Como que você faz para saber se aquela música vai danificar o seu som? Lógico, sempre que você for utilizar músicas de racha, cuidado redobrado independente da qualidade ser boa ou não Mais um método fácil ali para você ver Coloca ela para tocar no fone em volume baixo Veja se na hora que vem as batidas se mesmo no volume baixo você consegue perceber aquela distorção audível E tem também programas aí que fazem isso Um exemplo deles é o Audacity que dá para você analisar mas isso aí é assunto para outro vídeo só para a gente não estender Outra coisa aqui que danifica seu som é fiação inadequada Lembra que eu falei que é importante você ter uma tensão de alimentação muito boa nos amplificadores? Como você tem uma alimentação aliás, uma fiação inadequada bitola muito fina para você saber a bitola certa não vou entrar aqui no método de contas embora tenha a tabela no canal mas indicado também você já lê o manual de instruções do amplificador que a maioria dos fabricantes já informa qual seria a bitola recomendada tanto da bateria para o amplificador quanto do amplificador para o alto-falante você respeitando essa recomendação a mesma tensão ou bem próxima que está na bateria vai chegar ali no borne do amplificador então essa perda ali nesse trajeto entre a fonte de energia até o amplificador é pequena agora como você tem um sistema com afiação fina você perde muito em calor então a tensão que vai estar entrando ali no terminal do amplificador vai estar bem mais baixa ocasionando todos aqueles problemas que eu citei da baixa tensão de alimentação mas não por falta de bateria ou falta de fonte e sim por fiação inadequada por último, quinto e último tópico aqui para a gente encerrar o vídeo eu não acredito que eu apaguei mas tudo bem, eu sei aqui de cabeça cara, manutenção do som com ele ligado parece bobeira, parece óbvio mas quem tem mais experiência está mais suscetível a esse erro cara, ah não, eu já sei aqui o que eu estou fazendo está tudo ligado aqui eu vou só mexer numa coisinha aqui cara, não faz isso desliga tenha um pouquinho mais ali de paciência seja menos ansioso desliga seu som para fazer aquela manutenção porque numa via de frequência mais alta por exemplo qualquer espúrio qualquer esbarradinho que você dá no cabo RCA ali você vai mandar um espúrio para o Twitter vai mandar um espúrio para o driver TI cara, vai arrebentar o reparo na hora no primeiro espúrio, a primeira vacilada que você der ali na questão da mexer nos cabos você vai provocar queima de algum componente do seu equipamento então não compensa não tenha preguiça de ir ali desligar e fazer aquela manutenção com cuidado segurança sempre o seguro morreu de véio então tá aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo um grande abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima